A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é estratégia. Estamos nos atracórios agora paraontonais. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Eu vou ler somente os versículos 41 e 42, que é um momento de controvérsia de Jesus com os judeus. Jesus sendo um judeu, mas ele sendo um rabi, ele ensina, tem os seus momentos de palestra, de ensino na sinagoga. Então, Jesus aqui também está ensinando e ele acabou de dizer uma frase muito enigmática e os judeus ficam confusos com essa afirmação de Jesus. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, ele não sentirá mais fome, não terá mais fome. O que crê em mim também não terá mais sede. Então, é uma expressão enigmática, mas é uma expressão também que as Escrituras declaram que o Messias iria se identificar com essas revelações de Deus no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos um momento que os judeus escutam essa afirmação e começam a discutir entre si, a murmurar entre si. Então, o versículo 41 e 42, somente para reduzir e resumir essa parte, diz assim, Veja bem, então temos aqui uma pista importante também, para uma grande pergunta que se faz na história. Quando morreu José, o pai de Jesus? Ele não aparece muito depois ali do início, mas aqui os judeus estão dizendo, não é o filho de José esse? Nós não conhecemos o pai e a mãe? Então, parece que José está vivo ainda quando Jesus já está adulto e já iniciou o seu ministério. Então, temos aqui uma pista que a palavra de Deus nos dá. Mas o interessante desse momento é essa confusão que os judeus ficam, eles ficam confusos com as afirmações que Jesus faz, com a oferta que Jesus faz de si mesmo. Então, ele como Messias, ele se apresenta como o Cristo de Deus, assim como declarou Pedro, que tu és o Cristo de Deus. Ele declara que ele é a salvação do povo. Quando ele afirma que ele é o pão que desceu do céu, essa afirmação, ela encontra eco, encontra respaldo na história da revelação de Deus, no Antigo Testamento, na libertação do povo do Egito, quando está no deserto. Quando o povo foi liberto do Egito e caminhava no deserto, e ali ficou 40 anos caminhando, o povo de Deus, o Israel liberto, foi alimentado por Deus todos os dias com o maná que descia do céu, pela manhã. Somente na sexta-feira que não caiu o maná, aliás, no sábado que não caiu o maná, e na sexta-feira eles tinham que recolher porção dobrada, para dois dias, para no sábado eles, o Shabá, o judeu, eles não terem que levantar cedo para trabalhar, porque era o dia de guardar o dia santo, o dia do Senhor. Então nós temos aqui um indício dessa confusão, porque Jesus faz a afirmação que semelhantemente ao maná, ele desceu do céu para o sustento e a salvação da vida daqueles que estão ali no deserto. Veja que declaração maravilhosa, uma declaração que chama a atenção, e uma declaração que faz sentido em muitos aspectos para aquela multidão que acompanha Jesus e foi alimentada pela multiplicação dos pães, lembra das multiplicações dos pães, foi sustentada também ali pela pregação de Jesus, foi alimentada com as palavras que Jesus ensinou. É um tipo diferente de alimentação, mas é uma alimentação intelectual extremamente necessária, principalmente com relação à salvação, a pregação, ela é o meio que Deus elegeu na eternidade para que sejamos salvos. Ela vem de encontro ao nosso entendimento. Recebemos a pregação e essa pregação é usada pelo Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para nos revelar o amor de Deus e para que, diante dessa revelação, nós saibamos quem nós somos, pecadores, necessitados do amor de Deus. E, quando nós percebemos isso, tomamos consciência disso, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos colocamos aos pés do Senhor, nos jogamos aos pés do Senhor, arrependidos, declarando o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas e assim nós alcançamos a redenção, a nossa salvação. Não há outro caminho, não há outro jeito. O próprio Senhor Jesus vai declarar isso lá no capítulo 14 do Evangelho de João que nós já meditamos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para a salvação. Não há obras que nós possamos fazer para nos justificar diante de Deus. Não há bem que nós podemos praticar que vá cobrir as nossas culpas diante de Deus. Esse bem que nós devemos praticar depois que nós nos colocamos diante de Deus, ele é resultado da nossa redenção. Ele não é a justificação dos nossos pecados. A justificação dos nossos pecados está somente no sangue derramado do Senhor Jesus naquela cruz. Nessa meditação eu coloquei o seguinte tema, o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, primeiramente, para o ímpio, ele é um cardápio indigesto. Ele é um cardápio indigesto. O ímpio não aceita a palavra de Deus. Ele até lê, ele até se apropria de alguns aspectos da palavra de Deus. Mas este livro, a Bíblia, ele é um todo. Ele começa com a revelação de como nós fomos feitos, de como caímos, de como vivemos, nos rebelamos contra Deus, mas ele traz também o remédio, a nossa redenção. E mais, também nos mostra como isso termina. a consumação. Então, nós cremos no plano perfeito de Deus, desde a criação, da queda, da redenção e da consumação. Pense nisso. Se você não sabia disso, coloque a sua vida diante de Deus, peça a ele para dar entendimento e busque conhecer isso com a espiritualidade que Deus oferece através da pregação do Evangelho e através da capacitação que ele dá à igreja dele para aprendermos e nos edificarmos. É uma linguagem muito usada pelo apóstolo Paulo. O crescimento, a edificação, a construção, o sermos um corpo. E o corpo tem vários membros e cada membro tem uma função. Então, é assim a igreja de Cristo. É um organismo vivo. Então, os apóstolos nos ensinam isso. Até o apóstolo Pedro também vai usar a mesma metáfora que foi atribuído a ele nesse apelido Pedro, que é pedra. E Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a pedra não é Pedro, é Cristo. A pedra, na verdade, é o Evangelho. em cima da pregação do Evangelho que a igreja é edificada. O próprio Pedro, nas suas cartas, vai dizer nós somos as pequenas pedras que compomos o edifício maior. E a pedra angular, a pedra principal é Cristo, a que os construtores rejeitaram. Então, queridos, diante dessa pregação do Senhor Jesus, uma pregação enigmática, mas carregada de sentido, esse enigma ele é respondido, só que quando os judeus respondem a esse enigma, eles dizem não pode ser essa resposta. A resposta não pode ser essa. Esse que está falando não pode ser o pão que desceu do céu. Ele não pode ser o maná que sustentou o povo ali no deserto durante os 40 anos. Nós conhecemos ele, conhecemos José, o seu pai, conhecemos a sua mãe, conhecemos seus irmãos, conhecemos a sua família. Não é possível que esse seja o Cristo de Deus. E eles se rebelam. E mais, eles intentam contra a vida de Jesus antes do tempo. O tempo já estava determinado por Deus na eternidade para a morte de Jesus. então, tem um pastor muito conhecido da nossa igreja, da nossa denominação, reverendo Nicodemos, Augusto dos Nicodemos, ele fala assim, não foram os judeus que mataram Jesus, não foi Roma que matou Jesus, não foram os discípulos que traíram para a morte de Jesus, aliás, a traição foi necessária para que ele chegasse a sua missão. Foi o próprio Deus que matou o Senhor Jesus em nosso favor, para a nossa redenção e para a exaltação do nome do próprio filho. Então, nós temos aqui nesse pequeno texto, nesses dois versículos, um recorte para nos mostrar a rebeldia que o coração humano tem com relação à revelação da verdade suprema de ser Jesus Cristo, o Deus que veio, se encarnou, morreu pelos nossos pecados e assim nos concedeu a salvação. Para o ímpio isso é intragável, para o ímpio isso é inaceitável e os judeus aqui estão nesse momento fazendo o papel do ímpio, daquele que tem o coração endurecido, leia-se isso, o coração endurecido para a revelação do amor de Deus através da vida do Senhor Jesus. Pois bem, esse cardápio ele é um cardápio que é intragável pelo ímpio, mas ele também nos traz aqui uma degustação de como é a nossa participação no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma unidade, o corpo de Cristo ele é um organismo, ele é por si só, né, Deus usa na sua misericórdia na igreja, por isso que nós temos igrejas, denominações espalhadas pela nossa cidade, que pregam o evangelho e estão aí, né, sobrevivendo, estão aí crescendo, estão aí abençoando as vidas, estão aí direcionando as pessoas porque servem deste alimento espiritual. E o Senhor Jesus diz vocês têm que comer da minha carne. É interessante essa afirmação do Senhor Jesus, né, que o que é comer da carne? é você ter comunhão com o corpo. Em alguns regimes totalitários, como aconteceu na Rússia, né, acontece ainda, mas lá a perseguição contra o evangelho chegou a dizer o seguinte, esta é uma religião canibal, é uma religião onde eles são canibais, porque eles dizem que eles comem da carne e bebem do sangue do Filho de Deus. Então, o entendimento totalmente deturpado, né, do que é essa comunhão e nós que praticamos aí a ceia do Senhor, a santa ceia, sabemos do que é que ele está falando. A ceia representa exatamente esse momento de comunhão maior da igreja. Um momento que nós estamos dividindo o corpo de Cristo, mas essa divisão é para mostrar unidade, nós pertencemos a esse corpo e o sangue derramado naquela cruz é o sinal da nova aliança no sangue de Jesus. Então, veja, essa linguagem que nós entendemos que chega até nós como um vigor espiritual, nos revigora espiritual, porque o Senhor Jesus revela a sua divindade de forma contundente na revelação de Deus lá no Egito e chega aqui agora nesse ensino e ele está dizendo eu e o Pai somos um. Aquele que vê as minhas obras vê as obras do Pai. Aquele que comer versículo 56 um pouquinho antes respondeu Jesus 53 em verdade em verdade vos digo se não comendes a carne do filho do homem não bebedes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou eu igualmente igualmente vivo pelo pai também quem de mim se alimenta por mim viverá este é o pão que desceu do céu este é o pão que desceu do céu Deus nos dá tudo lá no deserto a bíblia relata a libertação de 600 mil homens a libertação do Egito por Moisés e alguns comentaristas começam a fazer cálculos os cálculos são os seguintes os homens estavam casados tinham filhos e esses simplesmente não eram contados numa contagem militar então essa contagem de 600 mil homens que saíram do Egito foi uma contagem militar dos escravos que saíram dali mas a conta que é feita é que pelo menos 2 milhões de seres humanos saíram do Egito naquele dia no dia da passagem do Senhor e essa libertação foi seguida de sinais também maravilhosos primeiro os sinais para a libertação do Egito as conhecidas 10 pragas do Egito e depois os sinais maravilhosos e miraculosos de Deus para a sobrevivência do povo primeiro abrir o mar vermelho para esse povo passar a pé em chuto e esse mar fechar e matar o exército do faraó esse mesmo lugar esse mesmo mar e depois a água para todo o povo e o pão que desceu do céu diariamente e esse sustento diário ele significa a redenção do povo a redenção da igreja o cuidado que Deus tem do seu povo o cuidado que Deus tem da sua igreja com o sustento todos os dias sustento todos os dias é assim que a oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso diz né o pão nosso de cada dia nos dai hoje então esse sustento ele é material mas também espiritual devemos orar todos os dias para que Deus nos dê o sustento material mas que ele também nos dê o sustento espiritual nos livrando do mal e também nos concedendo graça e força para caminhar para perdoar assim como nós fomos perdoados para glorificar o nome do Senhor Jesus queridos mais uma vez quero reforçar o convite de você participar dos nossos encontros você será muito bem acolhido Deus abençoe a sua vida a vida da sua família e não se esqueça cuide da parte espiritual da sua família também em nome de Jesus nos veremos no próximo encontro se Deus quiser tchau sobre toda a terra tu és o rei sobre as montanhas e o porto só uma coisa só meu desejo é vem reinar de novo em mim reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão sobre os sonhos teus tu és o Senhor de tudo o que sou vem reinar em mim Senhor sobre o meu pensar tudo o que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti tu és para mim mais que tudo aqui vem reinar de novo em mim reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão sobre os sonhos meus tu és o Senhor de tudo o que sou vem reinar em mim Senhor sobre o meu pensar tudo o que eu falar tchau tchau Tchau, tchau.